Então, o primeiro pilar para você poder cantar bem é essa consciência corporal. Você tem que ter consciência do seu corpo, o que acontece no seu corpo. A partir do momento que você descobre essas coisas em você, você consegue expandir para fora. Porque tudo está ligado ao movimento. Então, nós precisamos ter o hábito de alongarmos o corpo, não só para o canto, para a vida. Porque quando a gente vai envelhecendo, a tendência do nosso corpo é encolher, né? Então, a gente precisa alongar. E o alongamento é um dos termos primordiais para a gente começar uma aula de canto. Porque quando você se alonga, você já conhece as suas limitações. E essas limitações, elas podem ser desenvolvidas. Se de repente o meu braço só alonga isso aqui, com o decorrer das aulas, eu vou conseguir um alongamento assim. Porque a gente vai esticando as nossas articulações. A gente vai preparando o nosso corpo para o elemento canto. A gente vai preparando o nosso corpo para a gente começar uma aula de canto.